Vamos falar agora de um acidente com ônibus escolar em São Mateus, no norte do estado. Três imóveis foram atingidos. O motorista perdeu o controle do veículo ao descer uma ladeira no bairro Bom Sucesso. Bateu num bar, em duas casas e ainda em uma moto que estava estacionada. De acordo com o condutor, o coletivo teve uma falha mecânica. Não havia alunos no ônibus, graças a Deus, e ele foi o único ferido, o condutor. Mas sem gravidade. A Defesa Civil foi até o local ontem à noite, interditou os três imóveis porque havia risco do ônibus tombar. Mas, de acordo com a coordenadora, não há perigo de colapso nas estruturas. Olha, na Serra teve acidente também, viu? Foi na BR-101 e deixou a pista totalmente interditada por pelo menos duas horas. Dois caminhões se envolveram nessa batida, um deles ficou com a cabine completamente destruída. Uma pessoa ficou presa às ferragens e foi retirada e encaminhada ao hospital. O Corpo de Bombeiros, a PRF e a Eco-101 foram acionadas também para esse acidente. Olha, 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 olha,